Com os dois, né? Ontem estivemos lá participando do programa do Léo Júnior na Bande Cidade e a pergunta foi essa, né? No caso, em Maringá, corre esse risco? Eu disse que risco zero, em virtude do Tribunal de Contas ter concedido a somente quatro cidades no Paraná 100% de transparência no uso das verbas públicas para a Covid. Mas, no caso do Paraná especificamente, são 399 municípios. Se você tiver, tirar quatro que tiveram a melhor nota, vamos assim dizer, sobra muito ainda, né? E o exemplo já começou a aparecer lá em Humuarama. Mas é bem isso que você falou, Paulo. É polícia e as pessoas, nas próximas eleições, já verificarem esses nomes e já estirpado do mapa político do município. Clóvis, a prática é comum? A gente consegue generalizar? E como a gente resolve? Paulo, generalizar por uma pequeníssima parcela, não. Então, a gente não pode generalizar por uma pequena parte, uma pequena parcela. No seu entendimento, de zero a 100%. De zero a 100%, esse tipo de situação, se for buscar no fundo do baú, no mínimo 90%. Então tá. Sobra 10%, então não dá para generalizar. Agora, sobra muito pouco. Agora, quando você... E você resolve das duas formas. Você resolve com o polícia e resolve com o voto. Se você vota hoje, dependendo da pessoa, ele entra nos 90% depois. A gente entra porque o sistema político no país, ele leva esse tipo de atitude. Quando você tem um país em que você... Agora eu vou falar aqui, Paulo, e tirando os prós e os contras, os erros e os acertos da Lava Jato, que houveram erros e acertos, mas muito mais acertos, inúmeros acertos. Quando você inocenta um ex-presidente Lula, um ex-presidente Temer, Gedel Vieira Lima, Rodrigo Rocha Loures... Passou todo mundo solto, Cláudio. Isso, você pega a serra, você pega a rixa, você pega a desculpa aí, né, que vai se inocentando. Eu não estou criticando porque ela é inocentoso, só estou dizendo que não dá para entender. Quando você pega um Aécio, quando você pega presidente de partido que governa com tornozeleira e candidatos que foram eleitos e assumem de dentro de uma prisão, o sistema não permite que haja exceção. O sistema engloba todo mundo no meio da regra. E aí esses 10%, sabe-se lá como se salva. E agora piorou com a pandemia, Paulo, porque agora o que a gente tinha talvez para poder tentar jogar esses 10% em ser ele no meio dos 90%, vai se perder porque agora o povo vai votar por Cabresto, alguns. Por quê? Porque a situação está tão terrível que agora, Paulo, tem gente que vai precisar de comida e os políticos vão usar muito bem isso, como estão usando a pandemia para poder fazer voto. E aí quando eu digo aqui, eu sou criticado, mas é o que eu vejo, que a vida vem em segundo plano. Primeiro vem a visão política e o jogo do poder, aí depois vem a vida. Então agora mais do que nunca vai escancarar. E agora o voto que a gente tinha, nós vamos ter mais dificuldade ainda de poder jogar esses 10% lá dentro. Então está muito difícil, Paulo. O sistema político está complicado no país.